Olá, sejam bem-vindos a mais um Entrevistas. Hoje nós vamos falar de música, dança, cultura, festa. Nós vamos falar do Festival Internacional de Folclore de Nova Prata, que acontece de 19 a 23 de setembro. Para isso, nós estamos recebendo a Veridiana Valarciota, presidente desta edição, o Alexandre Conterno e o Gustavo Godanese Prats. Sejam bem-vindos. Muito obrigada. Dois colegas da casa. Veridiana, qual é a expectativa? Olha, a expectativa está muito grande em relação à 14ª edição do nosso festival. Estamos trabalhando bastante para que tudo ocorra da melhor forma possível. É com muita honra que esse ano eu sou a presidente dessa edição, mas também com sentimento de grande responsabilidade. porque receber 12 países internacionais na nossa cidade nos preocupa bastante, né, em relação a toda a estrutura que nós precisamos ter para poder proporcionar a esses grupos uma boa estadia, um bom contato com o público. E estamos bastante ansiosos também, né, porque é um evento que todo o grupo Bailado Gaúcho gosta de realizar e diria que sabe realizar, né, que tem competência para isso. Então, a expectativa está muito grande. Esperamos fazer desta a melhor de todas as edições. E estamos nos preparando dia a dia, já só faltam agora os últimos detalhes, né, porque desde a última edição de 2017, a gente já vem trabalhando para realizar a edição desse ano. Então, é um trabalho de equipe, um trabalho bastante preocupante por todos nós, mas eu acredito que teremos sucesso. O primeiro Festival Internacional de Folclore de Nova Prata aconteceu em 1998, em frente à Prefeitura Municipal. Portanto, são 20 anos do evento. Gustavo, o que se destaca, assim, em duas décadas de festival? A consolidação, essencialmente, né, hoje o festival, inclusive ano passado, recebeu o reconhecimento do governo do estado do Rio Grande do Sul como patrimônio cultural e material dos gaúchos. Também integra o calendário de eventos do nosso estado. E foi uma semente, né, que brotou quando nós, Bailado Gaúcho ainda, quando éramos integrantes, né, do CTG Criança do Prata, participamos de festivais de folclore, né, no Brasil e no exterior. E surgiu a ideia de, por que não fazermos um festival em Nova Prata? Claro, já vimos eventos muito grandes, mas a nossa proposta é diferente. é fazer um evento aconchegante, um evento com qualidade artística, qualidade técnica, e com vários diferenciais, que é a questão de termos um homenageado a cada edição desde 2002, termos um tema que é discutido, debatido em escolas, toda a programação visual do evento, né, se norteia por essa temática, este ano é Gente da Terra, uma homenagem... Um tema muito... É, uma homenagem a quem realmente é importante. Foi conhecimento, né. Nós nos deslumbramos muito, né, com a indústria do entretenimento, os personagens da política nacional e internacional, erguemos estátuas para grandes assassinos, né, eu digo a humanidade, é pródiga nisso, né, e nos esquecemos das pessoas que nos dão o essencial. A gente, às vezes, o óbvio... E que estão bem perto de nós, né, Gustavo? Exato, o óbvio que menos se enxerga é o essencial que a gente menos valoriza, muitas vezes. E é o pessoal que está lá no campo, trabalhando, produzindo na colônia, observando o tempo, sofrendo com a geada, sofrendo com a enchente, sofrendo com a seca, e está preocupado com o financiamento bancário, e às vezes não tem o conforto que nós temos. Gente que não projeta nem para si um futuro melhor, já pensa no futuro dos filhos. E a gente, de quem nós todos descendemos, né, muitos são... somos descendentes das levas de imigrantes que vieram para o Brasil, e hoje estão aqui, radicados na terra brasileira, e ajudando a manter o país, a economia, a vida das cidades em andamento. E são eles, os agricultores, o pessoal que trabalha nas pedreiras, a gente simples do interior, e que normalmente não é valorizado. Então, essa é a nossa temática. E o festival, então, começou em 1998, com uma... Nós queremos, na primeira edição, mostrar uma semente, plantar uma semente e mostrar para a cidade como é que é o evento. Trouxemos grupos que representam... grupos do Estado, grupos brasileiros, normalmente Porto Alegre e tudo mais, para mostrar o que é um festival de folclore, a variação de etnias, então foram as etnias que compuseram o povo gaúcho. Havia o grupo polonês, o italiano, o alemão, o negro, o pelo duro, o brasileiro, o gaúcho. E assim fizemos a primeira edição, que foi um grande sucesso. Ao ar livre, em frente à prefeitura, dias bonitos, foi no mês de novembro de 1998. E aí começamos a preparar a segunda edição, aí sim com grupos estrangeiros. Foi na segunda edição que passou a ser no Ginásio Santa Cruz? Exatamente. Onde permanece até hoje? Exato. O ginásio ainda tinha muito o que fazer, havia toda a estrutura, mas não havia acomodações boas. A arquibancada era de concreto. Então hoje o Ginásio Santa Cruz, o Alcides Tarascone, ele tem muito boas condições de ser a casa de espetáculos. Então a gente sofre um pouco porque o espaço não é muito grande. Embora pequeno. Então são em torno de 1.600 pessoas por noite. Entre cadeiras e arquibancadas. Cadeiras e arquibancadas. E os ingressos já estão à venda. Então vamos nos programar para não ficar sem na última hora. Nós falamos sobre os espetáculos acontecerem no Ginásio Alcides Tarascone ou Santa Cruz, como é mais conhecido. Mas o Festival Internacional de Folclore de Nova Prata ele é muito mais do que isso. Nós lembramos que acontecem o Projeto Escola, onde os grupos vão para as escolas e além de mostrarem suas danças, eles também mostram sua cultura, seu idioma. Nós temos a Feira do Artesanato que esse ano acontece na sede antiga do Grêmio Pratense, bem no centro da cidade. Nós temos a celebração pela paz. Então é muito mais do que só aquilo que se vê no Ginásio Santa Cruz. Alexandre, tudo isso envolve muitas pessoas, envolve acomodações, envolve inclusive um montante de recursos financeiros. Envolve um recurso financeiro bem grande, mesmo sendo cinco noites, mas os grupos chegam uns dias antes, saem uns dias depois. Então envolve um volume de dinheiro bastante grande, que a gente considera. E eu estava falando, estava ouvindo o Gustavo também, é um festival que eu considero atípico, perto de muitos outros festivais. Porque, como você mencionaste, tem o projeto escola onde os alunos estudam a história, a geografia dos países que vêm para Nova Prata. Então quando esses países vêm que fazem o projeto escola, esses dançarinos, esses artistas de fora, eles ficam maravilhados por todas essas pessoas, esses alunos estudarem o seu país. Então isso é uma forma de adquirir cultura. Obviamente conhecimento, né? Porque muitos dessas pessoas talvez nunca poderão sair de Nova Prata para ir para esses países, conhecer esses países. Mas tendo o contato com os integrantes dos grupos, eles já têm uma noção de como é a vida deles. Exatamente. E isso eu acho que é um fato muito interessante que faz com que as pessoas saiam da sua redoma, né? Olha, existe um mundo lá fora, né? Então eu acho que isso o festival proporciona. Eu falo, quando a gente vai atrás de captação de recursos, que é uma das áreas minhas que eu faço pelo festival, onde a gente vai falar com empresários, com órgãos do governo e tal, a gente sempre coloca, olha, o festival, ele tem muita coisa típica, ele tem o projeto, ele tem o projeto escola, ele tem dentro do festival, tem a feira de artesanato, esse ano a feira do livro também, nós temos a feira gastronômica também. Uma novidade desse ano. O que vai acontecer? Onde é essa? Na Praça da Bandeira. Na Praça. Então são duas novidades desse ano que acontecem. A feira gastronômica, vão ser oito caminhões. Food trucks, né? E eles vão trabalhar alguns, a venda vai ser de alguns alimentos típicos do país ou alusivos com nomes típicos dos países que estarão participando em Nova Prata. E também a feira do livro, que acontece ali no mesmo espaço. Então, concomitante ao festival. nós teremos essas feiras. E acaba agregando tudo no espaço bem centro. Bem central e funcionando o turismo também de Nova Prata. Ah, e uma coisa que eu ia comentar antes, tem uma campanha da CDL também, muito interessante. A das vitrines. É, o concurso de vitrines. Então, aí mostra ainda mais o envolvimento da comunidade. O comércio, a cidade se vestindo com os países, as cores dos países, das bandeiras participantes do festival. e esse concurso de vitrines, então, a vitrine ganhadora vai ser premiada no festival no domingo à noite. Então, vai dar muita visibilidade, né, para, não só para o festival, como também para o comércio local. E, inclusive, o comércio local vai estar aberto, tanto no feriado, quanto no domingo. Também para a movimentação ser ainda maior e impulsionar o turismo do nosso município. Bom, motivos não faltam para que todos se engajem na programação. No próximo bloco, nós vamos falar sobre o homenageado deste ano, o Farina, o professor Farina, né, e especificamente sobre os grupos que estarão participando. Daqui a pouco. E aí